Oi meus corações, olha aqui trazendo pra vocês mesmo a parte da história desse casal, me ignorem porque eu estou com o cara de quem acabou de acordar e ainda dormiu de maquiagem e foi literalmente o que aconteceu comigo mas enfim, vou gravar logo porque vou aproveitar que o neguinho tá dormindo, né? é isso, tem que aproveitar mas é isso, espero muito que vocês gostem desse casal continue comentando o casal, se inscreve aqui no canal vocês se lembram, né, que eu postei um vídeo avisando sobre a história desse casal, sua mãe turcã que eu tô esperando chegar capítulos pra poder dar continuidade da história pra vocês então, se você não viu esse vídeo do aviso, vai ver porque tem aí no canal, tá bom? pra você ficar ligadinho e não ficar ai Isa, por que tá fazendo outra história e ainda não trouxe sua mãe turcã e não sei o que e tal tem muitos comentários assim falando porque eu tô fazendo aquela outra história da Nova Lerkay, né? só tem comentário assim pessoas atualizadas que não foram ver o vídeo então vá ver o vídeo, tá bom? então é isso, vamos assistir mais uma parte da história de sua mãe turcã estou indo embora eu avisei que você iria ficar sozinha só decidiu isso depois que a turcã tomou aquela atitude você não vai fazer agora o que não conseguiu fazer em 30 anos? ela abriu os meus olhos, mas ela saiu daqui por sua causa poderíamos ter sido uma família de verdade quem somos nós? eu sou o homem que permitiu ser destruído por você venha, 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 venha é o pássaro da turcã ele é muito doce ele entrou na casa, eu quis ficar com ele você o trouxe para as meninas? você vai deixar aqui? enquanto eu estivesse aqui eu não podia me separar de foi por isso que eu o trouxe o Mesut também vai gostar dele oh minha gente, o pobre do pai da turcã tão inocente, sem saber de nada sabe? e a gente vê que dói no coração dela mentir para o pai porque eles têm uma relação de amizade muito linda, né? mas é pela saúde dele, não pode falar que saiu de casa e separou do marido Summer deve estar muito ocupado caso contrário, ele estaria aqui e onde está a mamãe? ele está, está ocupado a mamãe, eu vou ver a mamãe ela ainda não está pronta espero que a sua sogra não dificulte as coisas você não deve ser até deixado sozinha porque você vai passar as festas aqui não se preocupe ainda assim, sim suas irmãs poderiam cuidar de mim não ficaria tranquila, eu quero ver o senhor saudável você pode me ajudar de novo? não consegui arrumar o meu cabelo não é o anel que a minha mãe deu a você segure, por favor eu tenho isto aqui mas eu preciso desse dinheiro agora mãe, venha nós estamos a esperar me ajude a cobrir a mamãe já está vindo a mãe do som me fez de tudo querendo humilhar a mãe da Turcã em relação a Turcã ter pegado aquele ouro que é da Turcã que ela ganhou no casamento vendeu pra poder pagar o tio pra pegar a parte da casa do pai e ficou humilhando falando que foi a mãe da Turcã que mandou ela fazer isso então ela se sentiu tão humilhada que decidiu vender o que tiver pra poder pagar esse ouro pra essa insuportável desejo que vocês façam um bom passeio Turcã, venha conosco vou limpar e arrumar a casa é melhor eu não ir vamos, você vai respirar um pouco de ar fresco venha, vamos, amor, vamos sim o ouro da senhora Ruxia eu já cuidei de tudo eu tinha dinheiro e eu usei não quero que a paz da Turcã seja perturbada enfim você tem tudo de que precisa? sim, sim pelo preço que pagar que todos serão creditados que ele que planta amor colherá amor você Turcã fez contra mim se destruiu a minha família eu destruirei o seu mundo também serei a sua pior irmã e ela ainda vai ser é porque eu achei que ela já era porque se aquilo não ia ser a pior inimiga por tudo que ela fazia com a Turcã misericórdia eu vou entrar na Turcã viu? porque o negócio vai ser muito pior misericórdia tá lascada você morre sem antes de envenenar a sua vida eu juro eu quero ir às lojas as calças justas estão na moda vocês vão vestir o que quer que haja na loja ela não vende roupas de mar o papai nos deu muito dinheiro e disse comprem o que quiser vocês não querem que a senhora Ruxia a perturbe vai usar esse dinheiro para pagar a dívida da sua irmã não tem problema compraremos o que tiver lá não é tão importante não se incomode mas que orgulho, viram? ele sabe vocês podem pelo menos comprar uma blusa ou alguma coisa assim agora como posso ajudar? tem coisas adoráveis aqui Turcã você quer comprar alguma coisa? já tenho tudo mamãe, obrigada gente, eu me sinto mal pela Turcã porque nesse momento ela tá se sentindo mal sabe? privando as irmãs de ter o que quer porque vai ter que pagar a dívida dela sabe? a tia já deixou claro aí ela tá se sentindo o que minha gente? deslocada nesse meio onde ela se sentia acolhida amada ela tá se sentindo deslocada junto com a família dela escolha alguma coisa para o mesú use uma coisa para fazer na casa da sua tia as meninas podem escolher e no mês que vem eu poderei não é problema algum somos vizinhas aqui veja Turcã querida fazendo compras? compras com as minhas irmãs ore para a senhora Ruxan não veria ela não pode fazer mais nada ela morreu? o sommer e eu rompemos acabou tudo você estava tão decidida não perder o som? mas às vezes não é certo forçar algumas coisas eu lamento muito ai minha gente literalmente esse negócio do cor não tomar saber chega muito 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 na Turcã porque não é possível que ela não perceba que é amante do som é a Minnie dá todos os sinais aí gente só é juntar um mais um que ela vai saber que dá dois é a Minnie não tem pra onde correr não mas o Turcã é tão ingênua que eu fico passada toda vez que eu vejo ela perto da Minnie conversando com a Minnie ainda tipo contando intimidade pra Minnie desse jeito você estava se esforçando demais por nada você era uma estranha naquele mundo tudo de bom pra você nos vemos depois até mais até mais ela foi testemunha no seu casamento não foi? compramos um belo casaco ficou ótimo nele vamos comprar sapatos também vamos então? onde você esteve? eu encontrei uma amiga eu não gosto nada dela mas foi bom termos nos visto eu ouvi uma coisa boa vai comprar mais alguma coisa? procurar alguns presentes ótimo entre no carro oh minha gente nitidamente a tristeza estampada nela eu quero ver quando a Turcã vai perder essa inocência sabe? eu não quero que ela vire uma senhora roxã mas eu estou querendo ver sangue nos olhos dela eu quero ver ela saber de toda a verdade e ver como ela vai agir eu quero ver ela se posicionar quero muito a coragem da Turcã de se livrar da senhora roxã influenciou todo mundo tanto o somer quanto o pai dele mas é isso mesmo aquela menina quer ser a dona do mundo controlar o mundo todo gente não é possível eu já estava passando dos limites ninguém fazia nada para parar ela não a Turcã com aquele jeito todo dela sem saber se defender ainda tomou uma atitude e no fim ajudou os dois a se livrar também já estava na hora sabe que a mamãe não deixará o senhor em paz e você acha que ela deixará você? vale a pena tentar papai o que você para depois? a questão com a Minnie está completamente encerrada pensei que era incapaz de respirar sem ela que não haveria mais ninguém que nós pertenciamos um a outro mas eu estava preso em uma mentira a pessoa a qual eu achava que pertencia que eu sentia foi uma decepção a sua mãe você ficou aqui por 30 anos e só está partindo agora ela não está errada sempre houve um abismo entre o que eu sonhava caia naquele abismo o som Minnie era apenas um sonho é muito difícil entender isso sem cair naquele abismo sinto que algo virá e vai me puxar de volta do precipício toda decepção do somer gente é porque a gente sabe ele acha que o filho não é dele mas eu de fato acho que pode sim ser dele a mãe dele tem fotos tem tudo ali mas a Minnie já chegou a falar que não teve nada de relação com o ex para poder engravidar dele e o filho é do somer então basicamente as vezes eu acabo acreditando na Minnie já desacreditei muito dela depois voltei atrás mas enfim nesse ponto aí eu acho que pode sim ser do somer somer preste atenção você já olhou para o que deixou para trás talvez o que você deixou para trás seja a mão e puxa você do abismo duas famílias não podem viver em uma casa só vocês precisam ter a sua própria casa você tem que manter essa dieta foram ordens do médico o que eu devo passar fora você precisa ser paciente só por mais um mês pare de reclamar feito uma criança e você por que não está comendo eu estou comendo mamãe já são todos os seus pratos favoritos a sua mãe me proibiu de comer vamos coma venha mais pra perto da mesa eu não sabia o gente a Turkan não quer que o pai dela fique sabendo mas tipo assim ela não consegue nem disfarçar a tristeza que está coitada papai Sadik a Turkan está triste o que você está dizendo a Turkan está triste Mesut sabe querido pai Somer está trabalhando muito eu acho que é isso que Mesut quis dizer o senhor Somer tem muitas coisas para fazer a Turkan chorou muito Turkan diga alguma coisa perturbando você só fiquei triste quando vi o senhor na cama foi só por isso mesmo papai eu estou ótimo coma sua comida gente eu acho tão bonito isso que o pai da Turkan tem um coração tão bom que esse rapaz a gente viu ele morava na rua e ele pegou um apego nele um apego e colocou dentro de casa e cria como se fosse filho dele eu acho isso muito lindo nele alô eu posso falar com a Turkan ela não quer conversar com você não você não pode preciso falar com a sua irmã por favor é muito importante minha irmã é muito importante para mim eu sinto muito Oi gente a irmã da Turkan não facilita como é que pode ela que pegou o ranço do Somer na história toda viu que eu acho que se ela tivesse passando a Turkan teria atendido sei lá eu acho senhor Somer para o senhor aqui está não vai doer quando você olhar para isso nossa verdade mais inocente era o nosso bebê boa noite senhora Rojan sim o que a senhora quer eu liguei para avisar que já tem o seu ouro eu não tenho nada a ver com esse ouro então por que a senhora disse todas aquelas coisas porque a nossa reputação foi machada eu quero entregar o ouro a senhora depois das festas ela não tem vergonha gente ela não está nem aí para esse ouro ela só queria ter o prazer de humilhar a família da Turkan só isso imaginada porque o prazer dessa mulher é humilhar as pessoas por que você está aqui? eu estou aqui Turkan mas para iluminar a minha direção foi a única verdade que restou entre tantos erros gente eu estou impressionada com a Turkan que ela fechou a cortina não deu nem moral que o som estava ali embaixo mas é assim mesmo ele tem que correr muito atrás dela você está bem Turkan? eu estou bem o seu travesseirista você pode dormir com ele você deve estar acostumada eu dormi na sua cama vida, pode dormir agora também estou contente com a minha cama eu realmente incomodei vocês não é mesmo? foi justamente o oposto ficamos felizes por ter vindo eu me senti como se fosse uma estranha e é exatamente isso que ela está deixando transparecer sabe? parece que essa não é a casa dela onde ela se sentia feliz parece que ela foi para um lugar onde de fato ela é uma estranha coitada da Turkan gente, eu estou com muita peninha dela de verdade essa menina estava sofrendo na casa da Sierra Rocham aí foi voltou para a casa dos pais e continua sofrendo o que aconteceu? eu queria pedir desculpa eu estraguei a rotina de vocês como você pode dizer isso? eu também fui envergonhada na frente da mamãe e do papai mas esconder tudo dele também me magoa minha vida está sendo arrancada de mim os sonhos que eu tinha antes de me casar eu me casei e vejam o que aconteceu mas como é mesmo que você diz? não é o fim do mundo eu também não sabia que um dia a esperança acabaria eu não posso respirar é como se eu estivesse enterrada viva é como se eu ouvisse uma multidão vieram aqui para me salvar ou vieram para levar o meu cadáver não fique triste, está bem? aquela família a gente tirou todo o brilho da Turcã quem era ela uma pessoa feliz hoje está aí não tem brilho mas uma olhada coitada nós vamos compensar os dias que não pudemos nos ver bonito isso, muito bonito Deus abençoe minha verdão é linda? a sua benção é uma senhora rústica este é uma senhora rústica este é uma senhora rústica muito surpreendente é uma senhora rústica bem anos e vezes vamos convidar uma rústica bom, meus corações então foi isso espero muito que vocês tenham gostado aguardem novas partes da história desse casal beijinho tchau, tchau e até os próximos vídeos não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar das próximas partes da história desse casal e de outros casais que estão por vir tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto